Este motorista de aplicativo de transporte prefere não se identificar, mas concordou em contar a nossa equipe os momentos de terror que viveu ao ser assaltado durante uma viagem. A pior coisa que tem no mundo é saber que você vai morrer. Você tira força de onde você não existe, você faz coisa que você não imagina. É trauma, é medo, é pânico, é tudo junto, você fica assustado, você quer sair daqui no momento ali só. Segundo ele, dois homens pediram transporte. Parecia uma corrida normal, mas ao chegar ao local do embarque, a dupla anunciou o assalto. Depois de ser ameaçado, ele reagiu e tomou três tiros. Mesmo baleado, conseguiu fugir. No dia seguinte, a polícia militar não só recuperou o carro, como também prendeu os dois ladrões e o receptador, além de apreender duas armas de fogo. Usam tornozeleira, são recorrentes no mundo do crime. E eles saíram, segundo os relatos, a situação, a natureza da ocorrência, eles saíram com a decisão de dar cabo à vida da vítima. No ano passado, um outro motorista de aplicativo teve o carro roubado. Ele foi amarrado e deixado na zona rural de um distrito de Anápolis. Foi encontrado quase dois dias depois. Mesmo assim, porque o bandido, que também se passou por passageiro, ligou para a família, dando a localização. Pensou em abandonar o aplicativo? Pensei, fiquei alguns meses aí sem trabalhar, mas voltei só de dia. Casos assim sempre aterrorizaram taxistas e com os motoristas de aplicativo, não está sendo diferente. É por isso que os profissionais estão cada vez mais atentos à classificação do passageiro. É que toda vez que ele usa o aplicativo, ele recebe uma nota. E a média dessas notas aparece sempre na tela do celular do motorista, toda vez que esse mesmo passageiro solicita uma nova corrida. Everton tem uma regra. Não pega passageiro com nota menor que 4.7. Durante a madrugada, aí a gente olha pela nota. A nota conta muito para a gente fazer o deslocamento e até o passageiro. Este outro Uber usa um método. Primeiro dá uma passada pelo local de embarque e olha o passageiro. Dependendo do local e da circunstância, ele cancela a viagem. Dependendo do local da rua, se tem uma visão da pessoa, isso também ajuda, né? Dependendo de acordo com o bairro também, não distinguindo bairro, que logicamente tem alguns bairros aqui que são mais afastados, mas a gente procura muitas vezes conversar com o cliente antes. E muitas vezes a gente recusa as viagens. Mas o sistema está longe de garantir uma viagem 100% segura. Ser motorista de aplicativo ainda é uma profissão de risco. Nós temos um grande número de roubos de celular, né? O elemento, ele está com um celular aí que tem um aplicativo, ele usa. Às vezes não deu tempo da pessoa dar baixa na conta dela no aplicativo. Então tem muito isso. Obrigado.